Após a declaração do técnico Vitor Pereira, o treinador foi desmentido por um funcionário do Flamengo e o clima ficou ainda pior para o técnico no dia a dia do Mengão. Fala meus camaradas e minhas camaradas, não vou nem perguntar se tá beleza porque não tem como tá beleza com o Flamengo nessa situação, mas eu estou chegando na tarde desta quinta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você, humildemente, você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like vai ajudar demais o nosso trabalho, teu like vai ajudar demais o nosso crescimento. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre esse momento, porque assim, o clima ficou pior para o técnico Vitor Pereira, o Vene trouxe a informação de que a situação foi basicamente a seguinte, o que acontece, Flazueiro? Ontem, na coletiva, o Vitor Pereira, ele deu uma declaração sobre o Pedro, ele foi perguntado, vem cá, por que que você colocou o Mateusão e você não colocou o Pedro? E daí ele disse que o Pedro tinha acabado de voltar de lesão, e ele queria que o Mateusão entrasse para poder intensificar a marcação mais lá em cima, dentro do campo do Fluminense e tal. E a informação que saiu foi que essa declaração do treinador não caiu bem no meio dos funcionários do departamento médico. Uma pessoa do departamento médico do Flamengo chegou a falar com o jornalista que, sim, o Pedro treinou segunda e terça e tinha condições de jogo. Ele não poupou o Pedro por falta de condição, ele poupou o Pedro porque ele não queria que o Pedro jogasse. Dentro da diretoria do Flamengo há uma pressão enorme de aliados de Landim dentro da Gávea pedindo a demissão do treinador. Porém, o que acontece é o seguinte, nesse momento o Flamengo está refém da multa recisória que gira entre 15 e 18 milhões. Daí eu vou falar uma coisa, eu falei isso até na minha rede social hoje e é interessante. Vocês já pararam para pensar ou para imaginar que todo técnico estrangeiro que vem para o Flamengo com a multa alta, ele não dá certo? Vou falar aqui, Domi. A multa do Domi era 12 milhões de reais. Não deu certo. Não deu certo. O treinador veio e não deu certo no Flamengo, foi aquela situação toda. Paulo Souza, a multa 10 milhões de reais. Também não deu certo. E agora o Vitor Pereira, a multa é de 15 a 18 milhões de reais. E não está dando certo. A gente tosse para que a coisa mude e comece a dar certo. Mas não está dando certo. Por quê? O Flamengo acaba que ele fica refém do técnico. O técnico está sofrendo uma pressão, ele pode querer ir embora. Porque se ele for embora hoje, ele vai sair do Flamengo com 15 milhões de reais no bolso. Essa é a realidade. O torcedor rubro-negro está chateado. O torcedor rubro-negro está revoltado. O torcedor rubro-negro está puto da vida. Porque a gente está sendo zoado. A gente está sendo sacaneado. A gente tem o melhor time da América do Sul. Se você pegar jogador por jogador, nós temos o melhor time da América do Sul. O time do Flamengo é muito bom. É muito bom. E aí o torcedor volta lá os rivais. Ah, porque voltou o cheirinho. Pô, mano, são três vices aí. Dois vices, na verdade, né? Um terceiro lugar e uma eliminação, uma perda da Taça Guanabara. Vergonhoso. Vergonhoso, pô. Foi vergonhoso a maneira que o Flamengo perdeu ontem. E mais vergonhoso ainda é o Vitor Pereira ir para a coletiva e falar que não usou o Pedro porque fica da lesão e tal, aquela coisa toda. E depois vir um membro do departamento médico e desmentir ele para a imprensa. Falar, não, o Pedro tem condição sim. O Pedro podia jogar sim. Ele não botou o jogador porque ele não quis. E aí é o que eu falo. A diretoria hoje é refém dessa multa alta. Porque se mandar ele embora, vai ter que pagar a multa. E aí, como é que vai fazer? Como é que vai resolver isso? Como é que vai ser essa situação? Olha o presidente Rodolfo Landim entre a cruz e a espada. Eu falei hoje de manhã, eu vou voltar a falar. Eu vou criticar sempre. Não vou desrespeitar. Não vou ficar aqui chamando o dirigente de vagabundo, de safado, de sem vergonha. Isso é falta de respeito. Mas criticar, eu vou criticar. Porque aqui eu não passo pano para a diretoria. Eu não passo pano para a diretoria nem para a dirigente. Nenhum. Nenhum. Vocês, você Landim e você Marcos Braz, prejudicaram o Flamengo. Prejudicaram o Flamengo por escolher o técnico errado. O Flamengo está sendo prejudicado por escolha errada de técnico. E não é de hoje. A gente já perdeu 22 milhões. E agora pode perder mais 15 milhões ou 18 milhões. Não sei nem quanto é que fica a multa do Vitor Pereira. Então assim, vocês estão prejudicando o Flamengo. Landim tem que contratar, sei lá, um profissional. Tem que contratar alguém que consiga fazer um scout de mercado. Que consiga dar boas indicações. Que consiga. Tem que contratar alguém que consiga encontrar jogadores que ninguém encontra. Que consiga encontrar técnicos bons que ninguém encontra. Vou dar um exemplo aqui, pô. Você pega... Tá bom. Não dá nem pra se comparar tamanho. Fortaleza e o... E o... E o Flamengo. Mas encontraram o Voivoda. O próprio Palmeiras. Que encontrou o Abel Ferreira lá no Paoc. Eu acho que era o Paoc que ele treinava antes. O próprio Palmeiras. Então a gente tem que ter alguém. Alguém que conheça. Alguém que veja. Alguém que olhe. Porque o Flamengo já perdeu 22 milhões. E tá prestes a perder mais 15 milhões. Por irresponsabilidade. Irresponsabilidade. E a situação é essa. O clima, pro técnico Vitor Pereira, não é dos melhores. Isso porque, além das derrotas. Além das mudanças que ele faz. Que ninguém consegue entender. Além de toda a pressão interna. Que está rolando. Dentro do Flamengo. Pela demissão do treinador. Ainda teve essa declaração ontem. Sobre a situação do Pedro. Que o jogador. Ele meio que colocou a lesão do Pedro ali. E aí. Membros do departamento médico. Não gostaram. Da maneira que ele expôs o departamento médico do Flamengo. Que também já é muito contestado. Bom. Vamos mudar de assunto. Falar agora. Sobre a programação do Flamengo. O Flamengo treinando. Para enfrentar aí. Não se sabe, né? Ainda. O dia. E nem o adversário. Porque depende do jogo do Vasco hoje. Dependendo do jogo do Vasco hoje. O Flamengo enfrenta o Volta Redonda. Dependendo do jogo do Vasco. O Flamengo enfrenta o Vasco. Estão essas duas possibilidades de adversário. E não se sabe também o dia da semifinal. Pode ser na segunda. Ou pode ser no domingo. Ou na quarta-feira que vem. É, mas isso é campeonato carioca. A gente não sabe nem o dia que vai jogar. A Fergie ainda não divulgou. Eu acredito que a Fergie está esperando o jogo daqui a pouco. Sete horas da noite. Entre Vasco e Volta Redonda. Entre Vasco e Bangu. Desculpa. Para saber a colocação do Vasco. E a colocação do Volta Redonda. Para poder definir. Qual será o dia da disputa. Da semifinal do campeonato carioca. Dois adversários possíveis. Tanto o Vasco. Como o Volta Redonda. Podem ser o adversário do Flamengo. O Fluminense não mais. Porque o Fluminense terminou a fase de grupos. Em primeiro lugar. O Flamengo ou fica em segundo. Ou fica em terceiro. Sem possibilidade de virar quarto colocado. Então não tem essa possibilidade. Do Flamengo ser o quarto colocado. Então só pode enfrentar ou Vasco ou Volta Redonda. Basta a gente esperar aí. Para ver como é que vai ser o jogo hoje. Entre Vasco e Bangu. Para saber quem será o adversário do Flamengo. Se for Volta Redonda. Eu acho que todos os jogos serão no Maracanã. Domingo e segunda. Agora semifinal. É tudo no Maracanã. Os dois jogos. Jogo de ida e jogo de volta. Um jogo é o mando do Volta Redonda. O outro jogo é o mando do Flamengo. E por aí vai. Como a gente já está acostumado com o regulamento. O Flamengo já se prepara para esse jogo. Lembrando. 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 Que hoje ainda o técnico Vitor Pereira está mantido como técnico do Flamengo. Hoje ainda a diretoria mantém o técnico Vitor Pereira como técnico do Flamengo. Está tendo reuniões. Está tendo uma pressão absurda. Por uma resposta. A galera quer ver o resultado. A galera quer ver o time evoluindo. O time não tem evolução. O time não tem um padrão de jogo. E é aquilo. O que mais me deixa triste é. O Vitor Pereira vai para a coletiva e ele fala como se não tivesse nada acontecendo. Como se estivesse tudo bem. Como perder para o Vasco. No sábado ele fala. Não. Hoje eu estou orgulhoso. Pô. Sai daqui orgulhoso com a derrota, Vitor. Não dá, pô. Todo respeito. Não dá, pô. Não dá. Não dá. Não dá. Sem condições. Sem condições. Sem condições. Então é isso. A situação que aconteceu aí de momento foi essa. A situação para o treinador não é das melhores. E o Flamengo segue preso. A multa recisória do técnico que aí gira em torno de 15 milhões de reais. Muito alta para uma demissão já contando com as demissões já passadas. Tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo. Inscrito, inscreva-se. É importante. Se inscreve no canal, acione o sino, deixa o like. Muito obrigado por tudo. Mano, eu fico desnorteado. Eu não consigo nem fazer vídeo direito, cara. Na moral. Mano, eu fico desnorteado porque, cara... Cara, é só pensar, mano. Porra, a gente já gastou muito com o técnico. Por que que bota a multa alta, cara? Por que que bota a multa alta? O cara fica sentado na multa também, pô. Quando o cara vê que a tática dele não tá indo, que a maneira dele não tá acontecendo, ele senta na multa também e espera a demissão, pô. É brincadeira. Muito obrigado por tudo, galera. Valeu, tamo junto. E é nóis.